As imagens mostram o momento exato do acidente. Repare que a moto já vinha pela rotatória, quando é atingida em cheio pela caminhonete. O motorista vai embora sem prestar socorro. Na garupa da moto estava Tauane Cassiano dos Santos. Ela morreu na hora. O acidente aconteceu na Vila Pedroso, em Goiânia, na madrugada de sexta para sábado. Marcos e Tauane ficaram casados por nove anos. E agora não está sendo nada fácil, né, Marcos? Não. Está difícil. Minha esposa me ajudava muito. E, infelizmente, esse rapaz, esse cara, não sei, veio ter a vida dela. Eu fiz a rotatória, vim do Novo Mundo para cá, né? E, infelizmente, antes de eu fazer a rotatória, o cara pegou nós na rotatória, um S10 Prata. Aí, ele foi embora, não parou, não deu assistência, não deu nada. Minha esposa morreu na hora. Aí, o aluguel nosso vencia dia 30. Dia 30, a gente teve que mudar. Meu irmão trouxe meus treinos aqui na casa dele. A gente tinha comprado um lote, a despertação está até atrasada. Esse mês mesmo, nós tivemos que pagar R$ 1.615,00 para a imobiliária, para não perder o lote. A Tawane tinha 30 anos e trabalhava como doméstica. Ela deixa quatro filhos. Os dois mais velhos são do primeiro casamento. Já os caçulinhas são o Gabriel, de 8 anos, e a Suzana, de 7. Essas crianças lindas. E que agora ficam sem mãe, né, Marcos? Sem mãe. Vai ser difícil. Difícil, né? Agora, cuidar deles, né? Seu pai e a mãe deles, né? Cuidar agora, né? E eles perguntam pela mãe? Perguntam, mas eles já sabem, né? É difícil, viu? A pessoa dormir todo dia do lado da mulher e acordar, não está mais. Só lembrança, né? Eu sinto a coisa, eu choro. Saudade. De acordo com o artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, tem a preferência na rotatória, aquele veículo que já estiver em circulação nela. Mas não foi isto que aconteceu. As imagens mostram que o motorista da caminhonete entra na rotatória sem obedecer a regra. Uma imprudência que destruiu toda uma família. Eu peço aí quem tiver mais imagens, né? Ajudar a gente aí. Porque, nossa, é difícil mais, é difícil. Porque o pessoal fazer um trem desse e fugir, né? Será que ele não tem coração e não sente? Vem duas crianças desse jeito aqui, de jeito que está, entendeu? Sim.